Já que a gente está entre amigos, os amigos podem pedir para as mãos serem levantadas, pode pedir. Estou com a mão levantada porque a gente acredita muito ainda. E com todo respeito é o pensamento dessa banda, não fique chateado com a gente. É um pensamento no meio de bilhões. Na nossa cabeça, antes de ter Copa do Mundo tinha que ter muita educação e muita saúde. Na nossa cabeça é assim. Na nossa. Eu sei que muitos de vocês pensam. Tem a festa, vocês que são mais novos, queriam muito tempo, depois de muito tempo. Querem ver uma Copa e tal. Falam que vão deixar um legado. Mas é obra para tudo quanto é lado. E eu sou muito fã, e essa banda aqui é muito fã do Ricardo Boechat. Então para que eu não me precipite em falar nada que realmente não é o justo de ser falado, mas de ser sentido sempre. Eu fico com as palavras dele. A gente é comandado pelos vizinhos do cão. A real é essa. A gente deveria ter ídolos, pessoas que a gente admirasse, pessoas que a gente batesse palma. E na real não é assim que acontece. São pessoas que toda hora estão no noticiário roubando dinheiro público o tempo todo do nosso Brasil. E eu jamais abro mão de tocar uma música, porque daqui a pouco é Ivete e é assim, tem que todo mundo tocar a rainha do Brasil. Mas no meio de tanta diversão, a gente tem que pensar que também tem gente que infelizmente não pode estar tão feliz quanto a gente. Mas a gente comemora por eles e a gente só se torce por eles juntos. E é otimista que possa mudar esse país. E outra. A gente é a favor de qualquer tipo de manifestação. Uma depredação de patrimônio público e privado é burrice e estupidez total. Isso é uma ignorância sem fim. Cada vez que a gente destruir o patrimônio público e privado, veio uma conta que pode ter certeza, ela não é aquele valor. É aquele valor vezes milhões. Então quem vai pagar essa parada é a gente. Então quebrar, manifestar, reivindicar. Clássico. Acabou de morrer um cinegrafista, um fotógrafo lá no Rio. No meio de tanta coisa. Rojão. Pessoa acendendo rojão. Vai pra uma passeata com rojão. Você quer paz com rojão? Acender um rojão? Agredir o outro? Eu quero mudança. Eu quero mudança, mas não quero agredir o outro pra ter mudança. Eu quero ganhar na boa. Eu quero que seja na paz. Eu quero torcer pra que seja assim. De outra maneira, é terrível. Só ligar a televisão de novo e ver as guerras por todo mundo. Mas eu ainda torço pelo Brasil. O Brasil é o país do futuro, sim. As pessoas que estão nele é que são o futuro. As pessoas humildes, a maioria desse povo é que são o Brasil. É real ou é essa? Desculpa, mas é real. Precisava falar. Se meus joelhos estão doer sem mar. Diante de um bom motivo que me traga fé, se por algum segundo eu observar, e só observar a isquiu anzol, a isquiu anzol. A isquiu anzol, a isquiu anzol. Ainda assim, me farei pronto pra comemorar. Se eu me tornar menos faminto, que curioso, curioso. O mar escuro é, trará o medo. Vai lado a lado com os corais mais coloridos. Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusão. Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusão. Se eu ousar cantar na superfície de qualquer manhã, As palavras de um livro sem fina, um livro sem fina, sem fina, sem fina, sem fina, fina. Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusão. Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusão. Se eu ousar cantar na superfície de qualquer manhã, As palavras de um livro sem fina, um livro sem fina, sem fina, sem fina, fina. Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusão. Valeu a pena, pescador de ilusão. Valeu a pena, pescador. Valeu a pena, pescador. Valeu a pena, pescador. Muito obrigado por fazer parte dessa família chamada Planeta Atlântida. Valeu a pena, pescador de ilusão. Valeu a pena, pescador de ilusão. Obrigado.